Bom, essa parte agora do imposto até o final é bem extenso, então eu vou ter que fazer toda essa gravação. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os caminhos principais que eu fiz até fechar essa tag e vou disponibilizar daí no blog toda essa parte do fonte que eu fiz aí, tá? Então vamos à parte resumida aí. Vamos aqui. Onde eu tenho a profissídua chamada gera tag det, aqui no lado direito vocês estão vendo no editor que eu tenho det 1, certo? Que eu coloquei aqui. Aí depois eu tenho a parte do produto, certo? Que é essa parte aqui. E depois eu tenho a parte do imposto que eu tinha começado com vocês, que é essa parte aqui agora, certo? Eu vou entrar na parte do imposto. Aqui eu tenho a parte do imposto tributo, que é essa parte aqui, certo? E depois eu fiz umas condições. Como eu vou ter base CM, aqui você pode ver que tem CM e o tipo, certo? Então na programação eu fiz várias possíveis, certo? E que conforme a situação tributária desse material aqui eu vou botar. Então eu vou pegar o saldo primeiro, para vocês terem uma ideia. Vou pegar o 900, que foi o último. Então aqui ele está aqui, ó. O ICM, 900 e fechando a época. Depois disso, a gente tem o PIS, CONFINS. Aqui eu tenho a parte do totalizador, que eu botei aqui o ICM total, que é esse aqui. Depois do SQM total também. A parte da transportadora, do veículo e aí se tiver volume, duplicata, informações adicionais e exportação. Ok pessoal, então eu vou colocar esse resumo no log, tá? E aí depois a gente vai começar para mandar esse SQM pegar os retores. É isso aí.